O jogo entre ABC e Vila Nova aconteceu em Natal, a quase 3 mil quilômetros de Goiânia. Mas, apesar da distância, o Vila Nova conseguiu se sentir em casa. Afinal, uma olhada rápida nas arquibancadas mostra um cenário atípico. De um lado, lugares vazios, poucos torcedores do já rebaixado ABC. A grande quantidade de torcedores no frasqueirão vestia vermelho e apoiava o time visitante. A longa viagem tem um significado especial para o torcedor do Vila. Uma distância pequena, assim como da Série B para a Série A no caso do time goiano. Oportunidade de testemunhar com os próprios olhos o acesso do Tigre para a primeira divisão. José Eduardo encarou a estrada e fez o trajeto de carro até Natal. Tudo em nome da paixão pelo time do coração. Paixão demais. Saí na quarta-feira, trouxe minha mãe e meu amigo. A mãe dele também veio. Subi hoje, né? Vila Nova dessa alegria pra gente hoje, né? Se Deus quiser. Para o Vitor, que veio de avião, oportunidade de ver pela primeira vez o time do coração na elite do futebol. Para nós, Vila Nova, isso aqui é como se fosse um chamado mesmo. Quem é Vila, assim, a gente não consegue explicar. A gente ama isso aqui. Então, dormir no aeroporto e, assim, tá massa demais isso aqui. Acho que o final dessa história, com certeza, vai ser um final feliz. E depois de todo esse longo trajeto até Natal, é claro que o torcedor chegou ao estádio confiante em uma vitória do Vila Nova. E antes mesmo de a bola rolar, confiança nas arquibancadas de um resultado positivo. Um a zero, gol do Donato, cabeça. Acho que dois a zero, né? Tá tranquilo, vamos ter pé no chão e o importante é os três pontos. Se for um a zero também, tá tudo certo. Mas mal a bola rolou e o ABC mostrou que queria atrapalhar o acesso. O zagueiro Rafael Donato jogou contra o próprio patrimônio. Gol contra e ABC, um a zero. E no fim do primeiro tempo, mais um golpe dolorido. Tony Anderson bateu forte para fazer ABC, dois a zero. No segundo tempo, o Vila insistiu e o zagueiro Rafael Donato, de cabeça, fez. Dessa vez, do lado certo. Mas Tony Anderson, de pênalti, ampliou o placar ABC, três a um. No fim, Rafael Donato, de novo e de cabeça, diminuiu, mas não foi o suficiente para o acesso. Placar final, ABC, três, Vila Nova, dois. O Vila Nova entrou em campo dependendo apenas das próprias forças para conquistar o acesso à Série A. Mas não contava que o ABC, mesmo rebaixado, fosse aprontar mais uma vez. Isso porque, se na rodada passada, o alvinegro tirou do Guarani as chances de subir, agora aprontou mais uma vez e fez mais uma vítima, o Vila, que ficou no quase e agora terá que esperar até o ano que vem para tentar mais uma vez o acesso. O presidente Hugo Jorge o Bravo também falou após o objetivo não conquistado pelo Vila Nova. O sentimento é de tristeza, né? O jogo desse sim, você chora antes, você chora depois. Agradecer ao torcedor que veio, que confiou. Pedir desculpa, né? Porque, infelizmente, a gente também não joga, né? Se tiver que falar alguma coisa boa, se é que tem, né? É que a gente mostra que é possível, né? Que a gente mostra que é possível e que nós estamos caminhando. Vamos ver o que Deus reserva para nós.